Bom dia Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito! Muito bom dia Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito! Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia! Bom dia Alexandre, bom dia Araxá! Com uma satisfação enorme que nós estamos aqui novamente para dialogar com a cidade nessa semana, que é uma semana de alta relevância para todo o Brasil e que está sendo comemorada dignamente em Araxá por diversos setores. Nós temos aqui conosco hoje representando o trigésimo sétimo batalhão, o Major Fagundes. Nós temos aqui também a presença da nossa presidente da Fundação Camão Barreto, Regia Costes, para falar sobre notícias que são aguardadas há muito tempo por Araxá e que, sem dúvida alguma, vai engrandecer o nosso acervo turístico e criar opções para que o nosso turismo seja realmente mais ressaltado. Então, é com satisfação que nós estamos aqui, agradecendo a presença dos nossos companheiros do setor de comunicação e me colocando à sua disposição. Prefeito, começando, como sempre, com mais uma grande notícia, né? A administração vem investindo em todos os setores e não é diferente também na parte da cultura. Nós temos novidades em relação ao Museu Dona Beija. Olha, exatamente, eu acho que o ponto principal, talvez, da dissertação da REG, que está aqui conosco, seria o Museu Dona Beija, mas ela tem mais notícias para repassar aos ouvintes de Araxá, a nossa população, a respeito do setor turístico e do setor cultural, setores que estão sendo trabalhados, às vezes, em silêncio, mas produzindo frutos. Eu preferiria que a REG, então, dissesse a respeito do Museu Dona Beija e das perspectivas de novas investidas no setor cultural e turístico. Presidente da Fundação Cultural, Calmon Barreto, REG, a Cortes, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, prefeito e todos da mesa, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós temos novidades em relação ao Museu Dona Beija, que há muito vem sendo aguardada essa restauração, REG. Sim, há muito tempo, todos sabem, todos têm acompanhado. Nós entramos com um projeto no Ministério da Cultura, o ano passado, e tivemos um número de projetos, ele se tornou um projeto, e ele foi para um período de análise de novembro, e agora, em julho, ele passou pela comissão em Brasília, foi também aprovado, e agora saiu no último dia trinta do oito, ele já está liberado o projeto para sua execução. Então, nós já estamos, inclusive, com o recurso na conta da Fundação Cultural Calmon Barreto, né, do município de Araxá, e já está liberado para a próxima etapa, que é a etapa de execução do projeto. Já estamos trabalhando, toda a equipe está trabalhando juntamente com a Secretaria de Obras, preparando agora o termo de referência já, e também o edital, para que nos próximos dias a gente já consiga publicar essa licitação, para darmos início à obra. Eu gostaria, REG, que você revelasse para a população de Araxá, que esse foi um longo caminho percorrido, um caminho percorrido durante anos, e um caminho percorrido depois que você assumiu, foi um caminho espinhoso, eu digo isso para ressaltar a importância da Fundação, a importância daqueles que trabalharam, a importância daqueles que conseguiram fazer o projeto através de pessoas altamente capacitadas, que levando ao conhecimento do Ministério da Cultura, também ele teve diversos contratempos naquele Ministério, que foram vencidos, não é isso, pela insistência e pelo trabalho da Fundação. Então, gostaria que esse caminho também fosse revelado à população para mostrar que as coisas acontecem, mas não acontecem com facilidade, acontecem muitas vezes com dinamismo e boa vontade. Isso, prefeito, é com muito trabalho, né? O museu foi adquirido, a primeira etapa foi a aquisição pela Prefeitura Municipal do imóvel, né? O imóvel era um comodato que depois venceu o prazo de comodato desse imóvel e no período foi uma luta muito grande, a Prefeitura então adquiriu o imóvel, o imóvel hoje é de Araxá e isso foi adquirido há dois anos atrás e imediatamente foi contratado uma empresa que desenvolveu o projeto, é um projeto muito minucioso, é um projeto realmente de especialistas, demanda historiadores, arquitetos, engenheiros, pesquisadores, enfim, é muito completo realmente todo o patrimônio histórico, principalmente um patrimônio que tem por trás toda uma história muito importante do nosso município. Então foi elaborado, esses projetos são projetos que demoram assim aproximadamente de seis a oito meses para serem concluídos e entregues, são várias plantas, várias lâminas, não é só fazer uma obra, é restaurar peça por peça, restaurar os materiais como um todo, desde o prego ao tipo de telha de época, então tem todo um trabalho muito minucioso, realmente, e depois desse momento do projeto executado e entregue à prefeitura, nós transformamos esse projeto num projeto para que fosse apoiado através de lei de incentivo à cultura, então o recurso é um recurso, se eu posso aqui citar, é um recurso apoiado através do artigo dezoito, com a sua totalidade de recursos realmente que seria empregados e impostos através da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que fez esse depósito no ano passado, na conta do projeto e depois disso passou pela análise técnica e é uma análise muito minuciosa, foi para o IFAM e demorou esse período todo e nós estávamos aguardando, mesmo já com recurso em conta, nós estávamos aguardando e na verdade esse recurso também ele fica numa conta que chama conta do projeto e agora que nós estamos com uma nova conta que é a conta movimento, que é a conta de liberação para o uso desses recursos. A famosa lei roaneira. Exatamente, é a lei de incentivo à cultura, então os recursos são todos de lei de incentivo, eles não são de recursos ordinários e no ano de dois mil e dezoito nós também fizemos um projeto de lei de incentivo e conseguimos adquirir obras de artes que estavam incomodado no museu e que hoje faz parte do acervo da cidade, extremamente importante essas obras e agora nós recebemos nessa última semana uma escultura de mármore italiano do Calmon Barreto, uma doação para a fundação. Portanto, prefeito, depois de tanto esforço de toda a administração municipal que começou com a aquisição do prédio do Museu da Nabeja, muito em breve toda a população e todos os turistas estarão ganhando novamente a oportunidade de visitar esse espaço tão nobre, né? Olha, a importância que eu entendo dessa conquista é a preservação da história de Araxá, nós temos que realmente juntar esse crescimento que nós temos na área industrial, no agronegócio, em outros setores, mas sem perder de vista, né? As nossas origens, o nosso passado, a nossa história, essa conservação histórica é muito importante, eu acho que uma cidade que não tem raízes se perde no tempo. Então, eu entendo que a aquisição que a prefeitura fez, o trabalho que foi feito pela Fundação Calmon Barreto e outros trabalhos para a preservação da história, a preservação das origens de Araxá é extremamente importante, as geração vindouras conhecerão a Araxá desde o seu início e acompanharão o seu desenvolvimento. Então, é necessário que fosse feito aquilo que está sendo feito e é com satisfação que nós cumprimentamos a Fundação Calmon Barreto e agradecemos mais uma vez a participação e a boa vontade da CBMM. Prefeito, outra novidade envolvendo também a Fundação Cultural Calmon Barreto é que o senhor já autorizou a solicitação para uma completa revitalização da Praça Arthur Bernardes. Olha, será uma nova praça sem perder as suas características também de uma obra do passado, ou seja, o prédio da Fundação Calmon Barreto data de mil novecentos e vinte e seis, quando aqui se instalou a primeira estação férrea dessa região do Triângulo Mineiro e é um patrimônio que nós temos também. E a praça que dá essa característica bucólica à Fundação, ela foi toda restaurada através de um arquiteto que estudou detalhes da praça. Ela será modernizada, conservando, não é isso? A sua condição de praça que realmente enfeitava um dos patrimônios mais bonitos que a Rede Ferroviária Federal tinha em nosso estado. Então, será também uma conquista da cultura de Araxá, da Fundação Calmon Barreto e da Sociedade de Araxá. E foi repassado também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da Fundação Calmon Barreto, um processo de sinalização turística da cidade de Araxá, que já foi iniciado e também comporá esse quadro do setor cultural e turístico da cidade. É, eu gostaria de que você desse detalhes aos ouvintes do Bom Dia Prefeito sobre esses dois projetos importantes, né? Tanto a revitalização da Praça Arthur Bernardes, já tá até marcado a data, né? Da licitação e também desse projeto que envolve a questão da sinalização turística de Araxá. Isso, a Praça Arthur Bernardes, a licitação está marcada para o dia 20 do nove, uma obra aproximadamente de setecentos e quatorze mil reais e que ela vai compor o complexo todo arquitetônico ali daquela região. Ali nós temos a escola de música, nós temos o prédio da fundação e essa praça será toda revitalizada, dando ali condições para apresentações culturais. Foi muito bem elaborado, como disse o prefeito, pelo arquiteto e ele está colocando inclusive detalhes baseado em toda a nossa estrutura da fundação, também será colocado ali, preservando todos os elementos existentes na praça e acrescentando um coreto que vai dar ali belíssimas apresentações e oportunidade para que os alunos, que hoje nós temos quatrocentos e cinquenta alunos na escola de música, eles possam também fazer as suas apresentações no lado externo. Então, muito importante para a nossa segurança, desde a iluminação como também para compor aquele ambiente. Importante destacar, prefeito, que todo esse projeto sendo desenvolvido através de recursos próprios da Prefeitura de Araxá. Exatamente, da Prefeitura de Araxá. Em relação à sinalização turística. Sinalização turística é também muito importante, eu falo que o turismo e a cultura, eles andam juntos, nós trabalhamos sempre em conjunto, como a administração como um todo, nós somos uma equipe, todas as secretarias apoiam e ajudam em todos os segmentos, então nós com essa sinalização turística é um projeto que foi elaborado, que muda muito toda a parte de comunicação visual da cidade. Todos os patrimônios, todos os pontos turísticos terão suas placas, sua sinalização e esse projeto é um projeto com um recurso federal, já foi licitado e já está hoje sendo elaborado, em breve Araxá já terá uma cara nova aí no sentido da sua sinalização turística. Prefeito, passando para a questão do desenvolvimento econômico, o senhor tem uma notícia envolvendo também a vinda da Maquem para Araxá? Olha, uma sequência daquilo que nós estamos fazendo em comum com a empresa Maquem e com o governo do estado, nós assinamos ontem o decreto de desapropriação da área que a Prefeitura deverá doar para a Maquem, uma área de aproximadamente treze alqueiros de terra que comportará a estrutura da empresa e esse é o primeiro aporte que a Prefeitura fará dentro do protocolo que nós assinamos e por falar em protocolo nós estamos aguardando a sinalização do governo do estado que via um dos seus órgãos está finalizando o contrato que deverá ser assinado entre a Prefeitura de Araxá, Maquem e o governo do estado. Eu quero repassar para a população que essas tratativas já foram feitas, estão apenas na fase burocrática e tão logo a gente chegue ao seu final, nós vamos assinar em Belo Horizonte, no Palácio do Governo, esse contrato que trará já o início das obras da Maquem em nossa cidade. É uma obra, como já foi dito, ela demandará aproximadamente um ano e meio para estar concluída e para que Araxá tenha uma visão assim da importância dessa obra, eu volto a dizer, ela será a única do Brasil, será a terceira da América do Sul, a quarta está no México, são 52 empresas apenas no mundo para servir 154 países. Então, ela gerará, como já foi dito, diversos empregos diretos, indiretos e fará com que a nossa economia tome uma nova forma, tenha novas opções. Então, o primeiro passo foi dado, nós baixamos o decreto desapropriação e os demais passos da Prefeitura dependem agora do início das obras e nós estaremos presentes naquilo que nós nos comprometemos com a empresa. Portanto, eu deixaria para a população de Araxá deslumbrar a importância da obra, a nossa economia, o nosso desenvolvimento, os recursos que nós teremos a movimentação da obra e das obras paralelas que virão acompanhando o empreendimento desse vulto. Diversos estados e diversas prefeituras de Minas brigaram pela obra, Araxá foi contemplada. É uma vitória da nossa cidade e que eu espero que dentro de muito pouco tempo possa colher os frutos daquilo que nós estamos plantando. Portanto, prefeito, mais um passo importante dado com uma instalação da Maquem aqui em Araxá, que vai ter sua sede na BR-262? Exatamente, no sentido Araxá-Uberaba, aproximadamente 17 quilômetros entre a Praça da Matriz e a implantação da indústria. Quer dizer, ela ficará numa situação bastante privilegiada para ela e para a cidade também. Nós não teremos qualquer problema com a instalação da fábrica no perímetro urbano ou adjacentes, mas teremos aqui, se Deus quiser, os frutos que nós poderemos colher através daquilo que ela vai produzir, tanto para Araxá como para a nossa região. E aí, prefeito, por falarmos em desapropriação, outra obra importante que a administração vem também investindo é a duplicação da Êtalo Rosa e já confirmado também a desapropriação de uma área para a próxima etapa deste serviço que vai envolver a senador Montandu até a igreja de Santa Rita? Nós trabalhamos nesse sentido e acertamos com os proprietários ali daquela circunvizinhança à direita de quem sobe a avenida, há uma desapropriação necessária para que a gente possa também duplicar aquele setor até a igreja do Rosário, completando a avenida que inicia a enviar, desce como senador Montandu, passa como Ítalo Ross e passando da Ítalo Ross com o projeto que nós mandamos para a Câmara e que teve uma aceitação assim muito carinhosa, muito afetiva, a partir do setor que nos foi repassado pelo Estado, no sentido da dois meia dois, onde existe a nova avenida, ela será denominada José Jorge Águio, em homenagem a um dos maiores araxaenses que eu conheci, a alguém que amou, gostou e defendeu essa cidade com toda a sua devoção, que prestou enormes serviços, tanto como um dos grandes administradores que teve a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, como um enorme serviço que ele prestou, a loja maçônica de Araxá, dentro da sua modéstia, ele brigou e lutou por Araxá, apaixonadamente, então em homenagem nós propusemos à Câmara de Vereadores, a denominação daquela avenida José Jorge Águio, é uma homenagem que nós prestamos, que a nossa geração de agora, presta a um dos maiores araxáenses que eu conheci, então dentro de pouco tempo aquele setor estará completo e nós queremos dar sequência a ele, estendendo também a Ita do Ross, que vai do Santa Rita até o viaduto da Damas do Morro. Prefeito Araceli, nós vivemos ao longo de toda essa semana as comemorações da Semana da Pátria, como o senhor já ressaltou na abertura do programa de hoje, a comunidade como um todo, né, os diversos setores da sociedade participando de eventos durante todos os dias e mostrando a importância, né, de comemorarmos aí a independência do Brasil. Olha, Alexandre, eu acho que a Semana da Pátria, nas suas comemorações em Araxá, tem um toque diferente. Eu acho que nunca se comemorou a Semana da Pátria em nossa cidade e assim com tanto entusiasmo, com tanto carinho, com tanta participação. É certo e é do conhecimento de todos que nós passamos por momentos difíceis a nível nacional em todos os setores, no setor da economia, no setor inclusive da convivência das pessoas, no setor do desinteresse muitas vezes de determinados setores e a Semana da Pátria parece que está sendo comemorada no sentido de avivar em todos nós esse sentimento que não pode morrer nunca, essa chama que deve arder no coração de cada brasileiro de que essa pátria é nossa, que esse país é nosso, que essa cidade é nossa, que tudo depende da gente e depende principalmente da nossa união, depende principalmente da nossa responsabilidade para com o futuro, de tudo isso que nós temos de riquezas a serem exploradas, a serem preservadas e mostrando a cada brasileiro que é através da união, é através do somatório de forças que nós vamos vencer os nossos obstáculos. Essa Semana da Pátria, ela soou como uma chamada que se faz a paz em Araxá para que a cidade possa continuar crescendo, cada um dentro dos seus limites, mas somando forças para que Araxá realmente nunca perca o caminho que a cidade encontrou para o seu desenvolvimento. A gente nota esse sentimento, a Semana da Pátria está sendo comemorada, com uma outra visão, justamente porque nós sabemos das dificuldades que esse país atravessa, as dificuldades que o mundo está atravessando e eu vi há pouco tempo uma afirmação do vice-presidente dizendo o seguinte que a história que nós podemos rememorar ditam a escala que de 70 em 70 anos há uma transformação praticamente a nível mundial e nós estamos há 70 anos da última segunda grande guerra, então parece que há uma convulsão internacional, um desencontro procurando rumos e procurando caminhos. Eu não sei se o general Mourão estava certo, mas parece que o mundo também não se encontra e essa Semana da Pátria parece que faz renascer em nós esse sentimento nosso de responsabilidade, pelo menos a começar da nossa casa e a nossa casa é a cidade de Araxá. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão comemorando a Semana da Pátria com essa convicção e convidamos aqui para a satisfação nossa, para a honra de todos nós, alguém que tem dedicado a sua vida a trazer a paz, a trazer a segurança, a trazer com o seu trabalho essa mensagem de que Araxá tem que ser uma cidade pacífica, Araxá tem que ser uma cidade voltada para o desenvolvimento e representando aqui o 37º Batalhão. Eu tenho a satisfação de convidar o Major Fagundes, nosso amigo araxaense, para que fale sobre a Semana da Pátria que nós estamos vivenciando. Major Ademir Fagundes, subcomandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, muito bom dia. Bom dia, bom dia prefeito, integrantes da mesa e bom dia aos ouvintes. Primeiramente, muito nos emociona ouvir as palavras do prefeito Araceli, ficamos emocionados também durante toda essa semana, vendo as comemorações e principalmente, eu acho que a gente tem que refrisar muito isso aí, a semente que a gente está vendo ser plantada aqui em nossa cidade com a participação das nossas crianças e adolescentes. Eu tive oportunidade de estar todos os dias nos momentos cívicos que nós tivemos, vou estar amanhã, se Deus assim nos permitir, nas comemorações na Avenida Getúlio Vargas, levando também, não só os nossos integrantes para participar, mas também levando o nosso foco, que é a segurança para a nossa comunidade. Nós vemos muito nesse período aí, esses sentimentos que são primordiais, que é o amor à nossa pátria, amor aos nossos símbolos, em especial amor ao nosso povo, mas temos que estar refrisando isso muito às nossas crianças, principalmente, da importância da gente trabalhar em prol da coletividade e não da individualidade. Eu creio que aquilo que o prefeito pontuou de crise do momento, eu acho que tem muita correlação com isso. Olhamos de uma forma geral muito para a nossa individualidade, para o nosso problema pessoal e deixamos a coletividade. Então a gente tem que fazer essa reflexão e passar a pensar mais num todo, a pensar mais em nossa cidade de uma forma geral, em nosso estado e em nosso país. Manter esse amor não só nesse período, mas durante todo o ano, buscando cada vez mais melhorias para todos. Esse sentimento de amor à pátria, a gente que está no ofício que estamos aí há mais de vinte anos, entre os nossos integrantes das corporações, que a gente tem esse contato não só com os da Polícia Militar, mas com o Corpo de Bombeiros Militar, com o do Exército Brasileiro, a gente vê isso e entendemos que isso é importante ser cultuado cada vez mais em nossa comunidade, para que a gente possa ter realmente uma comunidade melhor. E vou, prefeito, pontuar aqui aquilo que o nosso comandante nas comemorações de quarta-feira falou, agradecer a Prefeitura Municipal pelo apoio que dá a segurança no nosso município, tivemos a divulgação pelo nosso comandante aí da redução dos índices criminais em nossa cidade e também a nossa comunidade sendo reconhecida entre as três cidades mais seguras do estado de Minas Gerais e isso é fruto dessa ação cinérgica dos órgãos de defesa social, da Polícia Militar, o aporte da Prefeitura, da Secretaria de Segurança e da nossa comunidade rumo a uma sociedade melhor com a cultura de paz. Prefeito, nós tivemos momentos cívicos em todos os dias, começando no Altar da Pátria, no 37º Batalhão de Polícia Militar, na sede do Corpo de Bombeiros, no Colégio Dom Bosco, nessa sexta-feira na sede do Poder Executivo e Presidente JK, no gabinete da Prefeitura e a grande comunhância neste sábado com o desfile de 7 de setembro envolvendo também toda a comunidade, todos os setores da cidade na Avenida Getúlio Vargas. Olha, teremos novamente na Getúlio Vargas o desfile realmente da Semana da Pátria, que como bem disse o Major Fagundes deverá congregar todos os setores da nossa comunidade. A pátria pertence a todos e defendê-la é um dever de todos e cultivá-la principalmente para que ela nunca esteja distante de nós e nós nunca distante da pátria. Eu acho que esse desfile vai reacender em cada um essa chama que todos nós nascemos com ela. O amor por esse país, o amor por esse estado e principalmente o amor pelas nossas tradições e a nossa luta constante para que Araxá seja uma cidade sempre cada vez melhor, cada vez maior, mais fraterna, mais humana, mais participativa, fazendo com que Araxá esqueça às vezes as suas divergências, esqueça às vezes as suas lutas internas para se somar a essa grande vontade que remove montanhas, que é a participação de todos na busca de um futuro melhor para cada um. Então, eu conclamo também, eu convido a população de Araxá, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, participem dessas comemorações. Vamos fazer juntos essa reflexão pela paz, pelo desenvolvimento e pela associação de forças, toda a nossa comunidade. Araxá já teve outros momentos e nesses momentos, quando conclamada, a cidade respondeu o presente. É por isso que, felizmente, nós podemos dizer que, apesar de tudo que acontece, embora não seja desejo nosso em outras cidades, aqui acontece com menos intensidade. Aqui as coisas realmente são controladas, porque as pessoas têm um norte e esse norte é o bem-estar de Araxá, o bem-estar de todos. Portanto, fica aqui o convite da nossa administração, fica o nosso convite pessoal para que participem da Semana da Pátria. Vamos reverenciar aquilo que nós devemos cultivar. Eu agradeço a todos, agradeço a presença dos nossos convidados aqui nessa manhã e agradeço as comemorações que nós estamos tendo e que deverá realmente ser demonstrada com toda a sua pujança no dia 7 de setembro. Muito obrigado a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.